Vem, 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 vem Aê, pra barulhar, entendeu? É o DG do RB, putaria pra vossa Desce, desce pro complexo, que bandido quer te ver Se arruma toda, pra brotar no RB Pode conquistar, busco de CRV Safadinha, faz marquinha pro DG Sem mencionar a lingerie da bebê Desce, só vai, faz isso que quero ver Só verificado que envolve com DG Sem mencionar a calcinha da bebê Safadinha, a nova BRD Desce, só vai, faz isso que quero ver Só verificado que envolve com DG Desce, só vai, faz isso que quero ver Daí meu cara não te dá Não decido o que quer da sua vida Só tá querendo um fode, fode Mec, mec na base dos cria O DG no toque, não sou nada Das roda preta e a nave prata E sempre que me vê Ela joga na minha cara e ela gera Daí meu cara não te dá Não decido o que quer da sua vida Só tá querendo um fode, fode Mec, mec na base dos cria O DG no toque, não sou nada Só tá querendo um fode, fode E sempre que me vê Ela joga na minha cara e ela é Tota, batida E ela é, ela é Tota, batida As novinha DRB Vai meu colo de cadeira e senta Se virar nos trinta na piroca Já que você quis agora aguenta Impacto de pincana xochão Vá no colo de cadeira e senta Se virar os trinta na piroca Já que você quis agora aguenta E trato de picar a chacha